Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. A senhora Nazmi Elmaz usa um lenço de cabeça de graça se não tiver nada na cabeça. Parece que o que atrai dispersa facilmente sem remorsos, sem respeito pelo público. Ela joga uma partida de dominó, que depois derruba, como fazem todos os seus projetos. Mas não é estúpido quem persevera nos erros, é estúpido quem tolera permanentemente os erros desta ditadora destrutiva. Ela acha que as atrizes são propriedade dela? Ninguém é dono de ninguém, por isso perdeu o público com Imin's 3,4, em S1,2, atraiu o público em 3,4, perdeu por continuar com personagens que o público não aceitava. Ele praticamente atacou o público que queria dispersar a qualquer custo apresentando outros personagens em detrimento daqueles com quem iniciou os projetos anteriormente. Minha opinião é essa, melhor produzir menos episódios do que centenas, mas cujo interesse diminui diante da autoridade do público. Qual é o sentido de centenas de episódios sem público? Produz muito, estupidamente e sem sentido. O público é esperto, seletivo, exigente. Autoritário, sobre quem a senhora ditadora não tem autoridade, mas pelo contrário, ela está sujeita ao público. Senhora da renúncia sob ditadura e imposição você não pode liderar infinitamente, quem acha que isso está mortamente errado? Estou convencido de que Sila e Elili ficarão juntos. Mas os três sujos, o Zenur, Najmi e Nanuka esquecem seus nomes. Já ouvi várias vezes que os outros três são ignorantes. Mas Najmi, um todo que está vestido da cabeça aos pés como muçulmano, não tem vergonha de lidar com rumores e intrigas com vários canalhas. Quão envergonhado ele está porque o Alcorão diz que você não deve destruir o amor dos outros? Você não precisa ofender os outros, Najmi e se veste de muçulmano à toa, você entra muito. Cara senhora perdom, você fez questão e gostei do que disse sobre o lenço na cabeça. Na nossa igreja ortodoxa tem que colocar alguma coisa na cabeça, chapéu, boné, lenço não importa. Mas depende da mentalidade de cada mulher, o quanto ela o serve. É uma pena entrar na igreja com maquiagem, batom, mas mesmo aqui poucas mulheres erram provavelmente por ignorância, não as julgo. E quando vi a senhora Najmi e como ela a chamava com um lenço na cabeça e puxado sobre os olhos, eu sabia que é uso obrigatório das mulheres na Turquia, não em todas as áreas, mas estava determinado a me perguntar, que tipo de fé essa senhora tem? Assim, ela usa lenço na cabeça o tempo todo, sabendo que usar esse lenço na cabeça faz parte do figurino e também da fé, e mesmo assim a senhorita Scylla deixou a produção caramelo por sua causa. Eu não entendo. Estou apenas comentando as informações da imprensa que recebi. A Lille vive em Scylla. Pois colocaram fotos tiradas na série Manette, não fotos novas deles, então a Lille a foto com as fotos de Scylla e Scylla, esse homem esse bebida já é velho, eles não estão juntos, Scylla merece ser amado bebida de verdade homem. A Lille foi um grande ator na primeira temporada e na segunda temporada tendo a química entre ele e Scylla, mas depois de Scylla fugir desse hip viper, a Lille na terceira temporada se tornou um palhaço e o pato de três loucos, Najmi, Nanuka e Oznur. Vendendo todos os seus talentos, princípios e valores, moral, ética, éter, ele se tornou um ator falhado, pois sua série é um fracasso, em quase um ano com tudo o que fizeram, incluindo a vergonha, imortalidade e indecência geral. Eles nunca poderiam aumentar a classificação de zero, espero que a Lille se arrependa para sempre de tudo que Scylla fez a ele e tenha coragem suficiente para se desculpar com Scylla, este é um homem de verdade, você tem que admitir que fez uma fortuna. As pessoas que o levam de mãos dadas à fama, popularidade e sucesso, dizem que a Lille está muito triste e apesar da beleza má de Ingeorgia a partir da aplicação de Botox, você o vê mais velho, que acontece por a Lille, em negócios em negócios em que Ele tem alma e coração negro, enquanto não se desculpar não vai conseguir limpar o seu dentro, dentro é onde ele precisa de estética, não queria nunca reconhecer o grave erro que o fez perder sua bela e grande mulher. Ali a Lille Ibrahim se diz narcisista, tenho certeza que deve ser, tem caráter arrogante demais, rude, vida sombria, gostam de se aproveitar de mulheres simples e de bom coração, ele não tem nada da conservador, sua família fala tanto, ele só está interessado em seu amante Osnúrcula o tempo todo Osnúrcula o tempo todo zombou da bela Sila segurando sua mão e ficou conhecido como ator nas temporadas 1 e 2 de Imanet Sila foi quem trouxe esse romance adiante, então a terceira temporada sem Sila foi um desastre em série e a Lille Ibrahim caiu no audiência, enquanto Sila continua a alcançar o sucesso. Queridos amigos demonstrando amor a Lille Ibrahim e Sila, vamos repassar isso a vocês, nossos queridos torcedores, ao recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.